E aí a coisa linda papai Toma chama Bora Aí tem pressão papai Olha pra isso Toma É aquele negócio da atleta Bios A Bios arregou Jamil nunca Vamos sair agora Vamos embora E aí meus amigos corretilheiros Estamos aqui num vídeo muito diferente no canal da Turma do Quadriciclo Hoje o vídeo é na capital da trilha Mas será um vídeo de veículos grandes, né? 4x4 aí Vamos jogar Olha a besteirinha que tá aqui já Eu vou nessa aqui E vai ser um vídeo muito top Junto com essa turma São 5 carros, 5 caminhonetes aqui E o cacete vai comer Se liga aí que vem vídeo top no canal Vídeo diferente Diferente de Quadriciclo Porém na capital da trilha A gente está aqui em Primavera A capital da trilha Turma do Quadriciclo Vem com a gente que é show papai É pau Vamos saindo agora da capital da trilha em Primavera Tá aqui ó Léo O piloto Luan Tentando passar vergonha Luan Guilherminho O guia aí ó Que vai jogar a gente no meio da trilha E vamos ver O que é que essas caminhonetes Vieram pra cá pra fazer Vai dar show papai Vem com a gente que agora o bicho pega Vai começar Olha aí ó Vem Jami Vai se Vem Jami Vai se Vai se Vai se A gente já parou aqui Olha a besteirinha que vem aqui na frente Valeu Vá vem Vá vem a Hilux Vá vem a Hilux Vá vem a Hilux Vá vem a Hilux Aí é coisa linda Isso é lindo Turma do quadriciclo No terreno diferente aqui Hilux dando Pressão aqui Que coisa linda Dale, Léo Hoje é pra que tu ganha, Léo Já começou bom o negócio aqui Chama Aí, vamos puxar agora Lá vai Jamil Colocar aqui Amarrou, agora vamos puxar Vamos botar a ranja pra puxar a Hilux Bota furando, Jamil Mostra pra que tu veio Vamos ver se vai Não tá saindo lá No tranco tá indo Vai até colocar Puxar mais lá, né? É pau, papai Turma do quadriciclo Maior canal do Brasil Fazendo aqui uma trilhazinha top De carro, né? Totalmente diferente de quadriciclo Mas vocês estão vendo aqui Que aqui o sistema é bruto, papai Au Parou, parou, pera aí Parou, parou Aê, aê Vai Aê, chama Aê, papai Aí tem pressão Aê Tirando a cinta aqui No resgate Ok Show Tem que tirar outra cinta aí, né Isso é bom demais, papai Isso é bom demais, papai É tudo no quadriciclo Diretamente da capital da trilha Vamos puxá-la agora Aí, ó Colocando a manilha aqui embaixo E vai puxá-la E seguir a trilha Isso é primavera, papai Isso é primavera É pau É pau Vai, vai, esticou Vai jogar pra fora Chama Aí sim Vamos embora É pau, papai A guerreira aí Deu show na lama Mas pegou muito a cama E deu problema aí Em algum fio Que desconectou Não tá deixando O... O... A Hilux pegar, né Vamos pra frente Vai 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 Olha É porque ele cai pro lado de cá toda vez, pô Tu pega o pneu reto e dá de vez Vai Pneu reto Pneu reto Aê Vai reto Vai, vai Pé no canto Pé no canto Pé no canto Pé no canto Vai, vai Vai, vai Vai, vai Reto Aí, aí é trailblazer papai Aí é pressão Aí Agora já vai Vai, vai Veja-me o rebocando Chamando No reboque Aqui tá abrindo o caminho A Hilux tá sem força, né? Aí agora a gente tá abrindo o caminho pra poder Jamil puxar aí Vai de novo Vai Um, dois, três e já Lama, chama Bora Bora Chama de Hilux, tira o pé do freio Tira o pé do freio Vai, aí sim papai Vai, Jamil puxando aí Tá dando show Jamil, meu amigo Deixa ela ligadinha, deixa ela ligadinha, deixa ela ligadinha, né? Show, show de bola Show de bola, tá aqui, ó Léo E aí, Brunão Esse problema contratempo, aquela lama ali, era lama 20 metros pra baixo, pô Olha o poço do Chapolin É o poço do Chapolin agora ali Turma do Padre Ciclo Turma do Padre Ciclo Com banho de natureza aqui na capital da trilha Vê que coisa linda Sensacional O Mileno O Jamil atolaram ali Lá vai Léo, Léo Vai, Jamil, vai Léo Lá vai Léo resgatar a turma ali Vamo ver, vamo ver Aí a gente teve que voltar o caminho aqui, porque Jamil atolou Ó, olha a pintura que Jamil fez aqui, ó pra aqui Depois de ter dado show Ó, depois de dar show, ó pra cá, o que Jamil fez, ó Aí foi aumentar a dificuldade, deu errado, né? E aí, Mileno? Faz parte Como é que ele conseguiu isso? É isso aí, é isso aí Ele achou que era pouco, aí foi aumentar A dificuldade A dificuldade É isso, véi Só um puxãozinho Ó a altura aí Ó a Mileno É, é aquele negócio da atleta Bios A Bios arregou Jamil, nunca Vamo sair agora Vamo embora Aí, então Ó aqui, ó Pneuzão da bruta Mileno aqui, ó Vai Mileno, vai Vamo lá, vamo lá Vai, chama 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 Ô Jamil E aí É pau, é pau, é caceta aqui, meu amigo, é primavera Valeu Caralho Tá bem que tem alguém puxando o Jamil também É, mas não melou É, Mileno, mas não melou Melou pouco, melou pouco Mileno devolveu Melou pouco Devolveu, sim Mileno vai Pela dificuldade Ó pra isso Vem, Mileno Aí tem pressão, papai Olha pra isso Ai Tu é doido, velho Isso é lindo, papai Isso é lindo Ó, Jamil Jamil Tu tá falando, Jamil Eu tô em primavera A capital da trilha, papai É, pau, velho Vamo embora, vamo embora Aí você Olha isso aqui E aqui, ó Olha Olha quem vai passar aqui Toma 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 Ai, a gente é sé, papai Tu é doido Vem, velho Vai, vai E agora, Jamil Botando pegado Vem de anjo Que coisa linda, meu amigo Que pressão, viu Aí sim Ai, sim Ai, sim Ai, a pressão, papai Vamos embora Já estamos chegando aqui Na cachoeira de Pé-de-Serra Logo já é sé aqui, ó Piloto Tá tirando onda Na fronteira aqui Daqui a pouco A gente chega na cachoeira Vocês vão ver Que lugar lindo Vem com a gente Chegamos aqui Na cachoeira de Pé-de-Serra Olha pra aquilo ali Logo, logo A gente vai pra ali Olha pra ali Que coisa linda A cachoeirazinha ali E outra coisa, viu Olha o trilheiro mirim Que tá fazendo trilha Com a gente aqui Olha a figurinha Trilheiro Trilheiro Desde Criancinha, viu Tá aqui Olha aqui, ó Olha os trilheirazinhos Aqui, mirim, ó Olha aí Ó, cheio de trilheirazinho Mirim aqui, ó Que massa É top, papai Cachoeira de Pé-de-Serra Piscinão de Pé-de-Serra Tá ali, ó Mileno Já tá ali No meio do piscinão Muito top, velho Olha aí Que coisa linda Sensacional Turma do Padreciclo Um banho de natureza, papai É pau E aí, meus amigos Crustleiros Chegamos ao fim Aqui da trilha Em primavera Trilha só Com caminhonete 4x4 Foi muito top, velho Como vocês viram aí A turma dos rochedos 4x4 Botaram pra torar Um agradecimento Muito especial aí A toda a turma Dos rochedos 4x4 Que vieram conhecer A trilha Aqui em primavera Obrigado a Mileno Obrigado a Renato Obrigado a Gessé Jamil E toda a sua família Que veio aqui pra estar Conosco Na capital da trilha Isso é turma do quadreciclo, papai O maior canal de quadreciclos Do Brasil Hoje Fazendo trilha De caminhonete É pau Muito obrigado também A Léo Que veio com sua Hilux Que no início Deu um show Deu uma panezinha elétrica aí Mas ele depois Pegou o quadreciclo dele E veio terminar a trilha Conosco Muito top Léo Luan Topado demais Turma do quadreciclo Maior canal do Brasil É pau, papai Tchau Tchau